Um jantar de confraternização marcou a entrega do Prêmio Status, que anualmente é realizado pela Status Publicidade e Pesquisa. O objetivo do prêmio é revelar empresas e profissionais que atuam em Rio Claro com excelência. É valorizar e destacar as empresas que têm qualidade total, incentivar o público consumidor a prestigiar o comércio da cidade e mostrar quem tem excelência, qualidade total em suas áreas de atuação. Neste ano, 38 segmentos foram premiados e receberam o reconhecimento de que o trabalho vem sendo desempenhado com qualidade. É muito trabalho, mas é o reconhecimento da fidelidade do povo Rio Clarence. É o reconhecimento de um trabalho de um ano todo, de muito esforço. Para a gente, da loja, nós ficamos muito felizes de estar recebendo esse prêmio. E estamos vendo que com esse prêmio, está chegando aos clientes. Os clientes estão contentes, satisfeitos com o atendimento, com a qualidade do serviço ou do produto. A gente fica muito feliz por saber que o povo lembrou da TV Clare, lembra como um meio útil para a comunicação, entretenimento e para o crescimento na vida pessoal e da família.